Bom dia, presidente, bom dia aos colegas, a sua parte, vereador. Obrigado, vereador Xuxa. Pois é, uma cidade que arrecada, só o orçamento da cidade aqui, vereador Xuxa, é mais de 3 bilhões de reais. O senhor tem noção, vereador Xuxa, tenho certeza que lá no bairro Serrano, onde o senhor mora, quantas pessoas lá têm principalmente comércio e pagam altos valores de impostos, inclusive o trabalhador, porque toda hora que ele vai no mercado, ele paga uma fortuna em cima do arroz, do feijão. Sabe, o senhor tenho certeza que já discutiu isso com a sua comunidade. E aí veio aqui dizer que quem pegou a faixa aqui, pegou migalhas, por favor, gente. O deputado, vereador, eu só quero deixar claro, o deputado tem toda a prerrogativa que ele quiser. A única coisa, temos dois deputados, eles fazem o que quiserem. Se não quiserem mandar as emendas para Caxias, não manda, vão responder depois, posterior, na sua eleição. O que eu não admito, e eu quero deixar claro mais uma vez, é Caxias achar que nós temos 600 mil habitantes, a segunda maior arrecadação, e saber que temos dois deputados e quando vem 5, 7, 8, 10 milhões de reais, achar que é uma... assim, nossa, estão fazendo um favor para a cidade de Caxias Sul. É isso que eu não admito. Nós precisamos é muito mais. É isso que eu digo. Se o Afonso Mota trouxe e não é daqui, parabéns, nós precisamos, ele também fez voto aqui. E muitos outros, só para constar antes de entregar a palavra de voto, o deputado Marcelo Moraes, por exemplo, me permitiu uma emenda de 500 mil que a gente colocou na UBS lá, que vai ser reformada do Esplanada. E que bom, né, que ele olhou para a cidade de Caxias Sul e também fez voto aqui. Uma parte, vereador Xuxa. Só a parte, vereador. Obrigado. Vereador Bressan, eu só quero lhe dizer que esse debate das emendas começou por causa da fala do vereador Oscalco sobre a questão do voto da deputada Denise. E como é que vão colocar a pecha? Eu só estou pedindo respeito para uma pessoa que é uma mãe, uma mulher, dizendo que ela defende bandido, que ela votou sim, votou não a um projeto, e votando não defende bandido. Por favor, gente, vamos ter respeito com o mandato da pessoa, sabe? E querer botar uma pecha em uma pessoa que tem ajudado muito Caxias para diversas questões. Obrigado. Desculpa, vereador Xuxa, amanhã o senhor... Não, tudo certo. Alguém mais que a parte? Só uma questão de ordem, por favor. Precisamos respeitar o regimento de que a palavra tem que ser no tema proposto pelo vereador. Os apartes sempre no tema. O vereador nem puxou ainda a sua fala? Então, para os próximos, vamos respeitar o tema que o vereador está propondo. Obrigado, presidente. O vereador Xuxa, respeitarei, então. Obrigado, presidente. A semana passada, eu trouxe em discussão, aqui nessa tribuna, através da Frente Parlamentar em Defesa da BR-116, que é a duplicação da BR-116, que está com impasse entre DENIT e entre Sulgás. E deu uma boa repercussão dentro da cidade de Catechia do Sul, mostrando essa grande necessidade que tem a que a Sulgás retire os seus 92 metros de tubulação, que está em cima da BR-116. A gente conversou com diversas pessoas, acho que é um grande interesse de Catechia do Sul. E a Sulgás, a gente conversou com diversas empresas que usam o gás da Sulgás aqui dentro de Catechia do Sul. E essas empresas que estão usando o gás, eles também acham que a Sulgás deve, sim, retirar essa tubulação aí da BR-116 no quilômetro 151, para que nós possamos, então, fazer essa ampliação aí da duplicação da BR-116. Mas eu quero chamar a atenção dos meus amigos, colegas vereadores. A semana passada eu falei aqui sobre a Sulgás e fui muito questionado por que a frente parlamentar, os outros vereadores não se manifestaram, e várias pessoas me questionaram na rua. Mas quero dizer que a gente fez a frente parlamentar para ficar mais forte, para nós poder cobrar do Poder Executivo, dos poderes, para poder cobrar com os vereadores, para ficar mais forte a frente parlamentar. Mas nós temos já um ofício elaborado ali no meu gabinete, que hoje à tarde a minha assessora vai passar em todos os gabinetes dos vereadores, para que nós façamos um ofício oficializando para a Sulgás, mostrando da necessidade que tem dessa retirada, dessa tubulação, que é só 92 metros de tubulação. Então, eu peço a gentileza dos vereadores, que todos os vereadores, que ajudem Caxias do Sul, já que vocês defendem Caxias do Sul, já que vocês foram eleitos aqui pela grande quantidade de votos que foi feita em Caxias do Sul, dos bairros, do centro, ajude assinando esse ofício para que nós possamos enviar aí para a Sulgás, falando dessa grande necessidade da retirada desses 92 metros de tubulação que fica na BX-116, que vai assim retirada e assim duplicada, vai ajudar muito o Caxias do Sul, vai ajudar muito a nossa sociedade. Obrigado, presidente. Obrigado. Bom, o senhor Bortolo.